Olá, eu sou o Marcos Rogério e este é o quarto vídeo da série Conheça a Reforma Administrativa. Em dez vídeos nós analisaremos os aspectos mais importantes da PEC 32 de 2020, enviada pelo Governo Federal à Câmara dos Deputados. Se você quiser conhecer o conteúdo dos outros vídeos, acesse o endereço ao final. No vídeo de hoje vamos falar sobre o fim do regime jurídico único e sobre a quebra da estabilidade trazida na PEC 32. É importante dizer que em 1998 o Governo FHC também tentou quebrar o regime jurídico único e permitir a contratação pela CLT, mas isso acabou sendo derrotado no Supremo Tribunal Federal. O que a PEC 32 propõe é algo absolutamente diferente disso. Não está sendo proposto a contratação pela CLT. A PEC propõe, na verdade, quatro novos vínculos jurídicos. O primeiro é o chamado cargo típico de Estado, reservado para aquelas profissões que só existem no Estado, no Governo, não existe o correspondente na iniciativa privada. Então, delegado ou carreiras policiais, por exemplo. Você tem carreiras da diplomacia, carreiras de fiscalização. Esses são os chamados cargos típicos, porque são típicos, só existem no Estado, não tem o correspondente na iniciativa privada. Esses cargos típicos serão atingidos pela reforma também, mas o impacto é bem diferente. O que muda para eles é que, ao invés de prestar o concurso e tomar posse no cargo, agora haverá o concurso, que será a primeira etapa, e depois haverá o chamado vínculo de experiência. A pessoa tem que permanecer dois anos nesse vínculo de experiência e, ao final desse período, aí vai sair o resultado do concurso, os melhores serão aprovados e quem não atingiu os objetivos não tomarão posse. Este cargo típico de Estado, como eu disse, o impacto da reforma é basicamente esse, porque ele garante ainda a posse em um cargo com estabilidade, não é possível haver nenhuma medida de redução de jornada e de salário para esse cargo e, ao final da vida, se aposenta com aposentadoria própria de servidor público. Então, esse é o primeiro vínculo. O segundo vínculo é o chamado cargo por prazo indeterminado. Ou seja, você presta o concurso, tem que se submeter também ao vínculo de experiência, mas, no caso desse cargo, esse vínculo de experiência é de apenas um ano. Depois desse um ano, quem for aprovado, aí sim toma posse num cargo, mas a posse não garante a estabilidade. Este cargo não tem mais estabilidade. Então, a pessoa toma posse num cargo sem estabilidade e, ao final da sua vida, ele poderá não se aposentar mais como aposentadoria própria de servidor, porque o artigo 9 da PEC permite que o governo aprove uma lei e preveja que a aposentadoria será pelo INSS. Mas, além de perder a estabilidade e perder a aposentadoria própria de servidor, a PEC diz que muitos, muitas gatilhos e vedações poderão ser aplicadas a esse tipo de cargo. Por exemplo, eles serão suscetíveis também à redução de jornada e à redução de salário. E mais, como não tem mais estabilidade, se as contas do governo estiverem no vermelho, o governo poderá demitir essas pessoas, já que elas não têm mais estabilidade. Então, para os cargos por prazo indeterminado, perde-se a estabilidade, permite-se a redução de jornada e salário e perde-se a própria aposentadoria de servidor. Poderão ser aposentados pelo INSS. Mas, Marcos, quem serão essas pessoas? E aqui, pessoal, está basicamente 90, 90 e tantos por cento dos servidores públicos brasileiros. Estão os professores e professoras, os profissionais de saúde, os profissionais da cultura, da assistência e todos os profissionais administrativos do governo municipal, estadual, distrital e federal. Ou seja, os setores médios e pequenos do serviço público serão duramente atingidos por essas mudanças da PEC. Tem um terceiro cargo, desculpa, tem um terceiro vínculo trazido pela PEC, que é o chamado vínculo por prazo determinado, ou temporário. Então, hoje já existe a contratação temporária, mas ela se aplica a situações muito específicas, em situações de calamidade, ou para fazer um censo do IBGE, por exemplo, que o prazo é de duração muito pequeno. A PEC traz mudanças permitindo a contratação de temporários para muitas situações. Inclusive, por exemplo, se os servidores saírem em greve para reivindicar salário, poderá ter contratação temporária, poderá ter contratação temporária para situações tão distintas que, ao fim e ao cabo, os especialistas estão entendendo que o governo não vai mais fazer concurso público e vai substituir por cargos temporários. Esses cargos temporários não têm nenhuma garantia. Você é contratado por um período de tempo e depois poderá ser demitido como qualquer trabalhador da iniciativa privada. O contrato por prazo determinado, o contrato temporário, ele é um dos contratos de maior precarização do serviço público. O quarto modelo de vínculo é o cargo de direção e assessoramento. Ah, Marcos, mas hoje já existem as funções comissionadas e os cargos comissionados. É verdade, mas as funções comissionadas elas são reservadas aos atuais servidores públicos e servem para que esses servidores subam na hierarquia ali do órgão e possa fazer a gestão, a administração desses órgãos. Com a transformação trazida pelas PECs, pela PEC 32, a função comissionada desaparece e o cargo comissionado passa a ser a lógica. Então o governo pode trazer pessoas que te apoiou na campanha, pode trazer pessoas de fora da administração pública para fazer a gestão do serviço público daquela entidade, daquele órgão. Isso é grave. Primeiro porque permite uma interferência política muito grande em trabalhos que muitas vezes devem ser técnicos. E segundo, porque se esse servidor não fizer exatamente aquilo que manda o governo, mesmo que não seja o correto, o governo poderá mandar ele embora a qualquer tempo. Então esses quatro modelos de vínculo, cargo típico de Estado, prazo indeterminado, contrato temporário e livre assessoramento e direção, esses quatro modelos de vínculo, ao invés de melhorar a relação do Estado com o povo na prestação de serviço, na verdade cria muitas instabilidades e inseguranças. Mas eu quero chamar a atenção importante. Desses quatro modelos de vínculos, só um vai ter estabilidade. São chamados cargos típicos de Estado. Todos os demais não terão estabilidade. E minha gente, alguns podem até pensar que a estabilidade é um privilégio do servidor, já que ele, que a iniciativa privada não tem. A iniciativa privada não tem estabilidade e a lei criou o FGTS, o Fundo de Garantia, como uma forma de recompensar. Mas isso não está sendo criado pela PEC. Você pede a estabilidade pura e simplesmente. Mas a estabilidade, ela nasce no Brasil em 1915 exatamente para proibir que um governo ganhasse uma eleição, mandasse todo mundo embora, nomeasse novas pessoas e essas pessoas não conheciam a própria dinâmica do serviço público. Então, foi sendo criado as leis para a estabilidade como uma forma de garantir a continuidade e também a profissionalização do serviço público. Logo depois da estabilidade, a Constituição de 1934 introduziu o concurso público. Então, o concurso público garante o mérito, garante a qualidade de quem vai ingressar na administração pública. E a estabilidade garante que esse servidor terá uma certa autonomia, mas, acima de tudo, não deverá cumprir ordens ilegais ou ordens que não sejam corretas. É claro que nós temos problemas. Ninguém está dizendo que o serviço público brasileiro funciona às mil maravilhas. Mas toda agenda de mudança precisa mudar para melhor e não retroceder ao que o Brasil era antes de 1915. A estabilidade é uma garantia para o servidor e para a população de continuidade do serviço público e, sobretudo, de profissionalização do serviço público. Este modelo não foi testado em outros países para dizer que funciona, está sendo experimentado no Brasil e, por isso, é fundamental que você se informe, que você participe das discussões, que você se mobilize, porque este tema vai mudar completamente o Estado brasileiro e a prestação de serviço público. E esse tema, por essas mudanças, é muito sério para ficar nas mãos apenas dos políticos. é fundamental que você também participe desse debate. Tchau, 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 tchau! Obrigado.